Eu não quero mais falar sobre o louco nem o Daniel, a inspetora. Vamos esquecer que eles existem, pelo menos por essa noite. Vamos ser só eu e você, um pensamento e ação. Sabe o que eu mais aprecio em você? Não, o Dias. Você é um cara romântico. É assim. Eu te amo, Diana. Eu quero te fazer feliz. Eu tive um sonho romântico, sim. Uma casa linda. Um jardim. Um balanço no quintal. Você me esperando na porta de casa. E o nosso filho engateando no chão. Você... Quer casar comigo? Você está falando sério? Estou falando sério. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Estou falando sério, Diana. Eu quero ter um filho com você. Um filho não, dois. Um mínimo. Eu vou pensar com muito carinho. Você juro. Juro. Mas... A outra parte do sonho... Sabe... Aquela parte do filho... Parece que já está se realizando. Filho, Diana. Que filho? Eu acho que eu estou grávida. De repente você acorda diferente Com frio no peito Sem saber o de o que Grávida? Só no meio da multidão Que tem grande um mirão Mas não tem quem você quer ver Mas não tem quem você quer ver Eu sou o homem mais feliz do mundo, João Você percebe Que o frio É a solidão Que só a presença do amor Pode aquecer seu coração Sei que ela vai aparecer Sei que ela vai aparecer Sei que ela vai aparecer Eu fiz aquele testes de me falar assim Mas eu... Eu estou com a minha menstruação atrasada Já tenho tempo, então... Eu tenho certeza Estou grávida Obrigado, meu Deus Eu fiz um filho Da mulher que eu amo Da mulher da minha vida E se lança no meio da multidão Que tem mais de um mirão Mas não tem quem você quer ver Mas não tem quem você quer ter É quando você percebe Que o frio É a solidão Que só a presença do amor Pode aquecer seu coração Se que ela vai aparecer 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 Se que ela vai aparecer